e aí o pessoal hoje eu vou estar mostrando para vocês como eu faço para consertar esses cabinhos quando eles causam problema aqui que fica hora pega e tem hora que não é eu vou conectar ele aqui nessa caixinha essa caixinha quando está carregando ela acende uma luzinha vermelha aqui e ela nem a luzinha está acendendo que ela ainda estava acendendo um pouco mas agora tinha hora que acendia e hora que não mas agora já não está acendendo mais e aqui eu vou retirar logo esse alumínio que tem aqui aqui eu fiz esse alumínio porque se não tiver como eu colocar esse mais eu vou colocar isso aqui para mim preencher ele para fazer novamente é essa peça aqui para não ficar ele desprotegido aí agora eu vou cortar ele e vou abrir e volto a mostrar aqui para vocês é depois que eu soldo como é que eu vou fazer aqui né agora eu vou cortar ele aqui e aí agora eu vou abrir aqui e já já eu volto para mostrar para vocês com ele depois dele já colocado novamente aqui ó nessa outra extremidade eu já terminei de retirar aquele plástico que fica aqui ó eu estou somente com a peça aqui na mão e quando a gente estiver retirando aquele plástico que fica aqui é ideal observar a posição que os fios estavam para soldar na mesma posição aí agora eu vou soldar eles e volto aqui a mostrar para vocês como eu faço para colocar aquela proteção aqui novamente já estou aqui com a com a pistola de cola quente agora eu vou mostrar para vocês como eu faço para colocar essa peça aqui novamente e aí né eu vou colocar ela antes que essa cola antes dela esfriar né agora vou colocar ela aqui posicionar bem certinho ele no centro antes da cola ficar totalmente fria aí agora preencher e mais um pouquinho e aqui do lado e pressionar aqui bem legal aqui ó porque essa cola ela vai entrar bem aqui para dentro e agora feito isso eu vou deixar um excesso e bem para cá eu vou deixar o biquinho da 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 pistola de cola bater aqui para ela ficar uma na outra que essa aqui já tava um pouco seca e pronto agora eu vou agora eu vou esperar ela secar e para mim retirar esse excesso eu já tô aqui com ela já seca e já ela já esfriou agora eu vou utilizar aqui um gilete para retirar aqui esse excesso pessoal já terminei aqui de fazer os acabamento zinho dele e aqui ele ficou todo preenchido zinho um giletezinho de cola e depois de feitos recorte zinho aqui e aqui ele ficou nesse formato zinho aqui ó e é para cortar eu utilizei o gilete mais e aí eu aconselho a vocês caso vocês queiram fazer e esse tipo de conserto eu aconselho vocês fazerem e esses acabamento zinho aqui com estilete porque com com gilete a pessoa corre um certo risco porque não tem posição para cortar e eu fiz com gilete porque eu fiz com bastante cuidado mas e todo cuidado é pouco né não aconselho de forma alguma que vocês utilize o gilete eu aconselho o estilete que a posição é bem legal eu não fiz com ele porque eu não tinha aqui no momento agora vou fazer um teste vinho aqui outro teste vinho para a gente ver aqui e aí tá show de bola e aí 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 e aí